Por que você deveria ficar milionário? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te explicar quatro motivos bem simples, mas muito poderosos de por que que você deveria se tornar um milionário ou por que que eu também deveria me tornar um milionário sendo que eu trago essas ideias aqui no livro chamado Segredos da Mente Milionária e lá o autor Tihar Eker explica esses quatro motivos que eu achei bem interessante e eu vou trazer aqui e espero que ao ouvir esses motivos isso possa te ajudar a seguir essa jornada rumo à sua liberdade financeira rumo a se tornar uma pessoa milionária também vamos então para o nosso primeiro motivo para a gente se tornar um milionário que é o seguinte o dinheiro é um lubrificante ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela então essa aqui é uma frase que o Tihar falou lá no livro e ela explica muito bem esse poder do dinheiro ele não vai te deixar mais feliz ou menos feliz ele não vai te deixar uma pessoa melhor ou pior o que vai acontecer mesmo ao ter dinheiro é que a tua vida vai ficar ligeiramente mais simples em relação a conseguir deslizar pelos problemas que a gente tem no nosso dia a dia então se você tem dinheiro e está passando por algum problema de saúde você vai ter capital para conseguir pagar um bom médico se você tem filhos e quer colocar esses filhos num colégio bom num colégio particular você vai ter esse capital para fazer isso você quer viajar e quer ir para o caribe e passar umas férias você vai ter esse capital para poder fazer isso então o capital te permite fazer esse deslize mais fácil aí pela vida show de bola, então esse aqui é o primeiro motivo o segundo motivo é o seguinte proporciona liberdade para você comprar o que você desejar e fazer o que você quiser com o seu próprio tempo então uma vez que você se torna um milionário e aqui eu não estou trazendo só um milionário mas um milionário que atingiu liberdade financeira ou seja, tem um custo de vida desse patamar e a sua renda passiva é maior do que o seu custo de vida e aí ele tem liberdade ele tem liberdade de poder parar de trabalhar e poder ter o seu tempo livre para fazer o que quiser tem liberdade de dinheiro para poder ir para onde quiser então essa liberdade eu acho bem importante e é um dos principais motivos que eu quero também ser uma pessoa milionária o terceiro motivo é com ele você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas então nesse caso aqui o Tiharv explica, por exemplo que teve uma época da vida dele e eu consigo me relacionar muito bem com essa dificuldade com essa dor que é a seguinte tu vai num restaurante para comer para comer alguma coisa com a tua namorada ou com teus pais ou com teus filhos ou com os teus amigos e aí você pega o menu e aí você começa a olhar o menu não pelos tipos de comida que tem lá mas sim pelos valores que tem e aí você escolhe a comida em relação a quanto que eu estou afim de gastar nessa comida então se você tem dinheiro se você é uma pessoa milionária já tem liberdade financeira você não precisa mais ficar olhando para os preços do menu você pode decidir comer tranquilamente uma comida sem olhar o preço então isso aqui é algo bem poderoso e é um dos motivos também que eu quero ficar milionário um segundo detalhe desse terceiro motivo de ficar milionário é você poder ajudar outras pessoas então muita gente fica pensando tá, mas se eu ficar milionário eu vou estar tirando dinheiro das outras pessoas e a verdade é que não você não está tirando dinheiro de ninguém você pode ficar milionário sem passar por cima de ninguém sem tirar dinheiro de ninguém o dinheiro já existe você só está abrindo a possibilidade dele vir para você e uma vez que você se torna uma pessoa rica milionária ou até mesmo antes você já pode ajudar outras pessoas nessa jornada ou você pode ajudar outras pessoas com algum alimento fazendo doações ou até mesmo ajudando não sendo mais aquela pessoa que precisa de ajuda você já passa por um patamar de liderança então isso aqui é a terceira ideia você tem condições de desfrutar o que você quiser e de ajudar outras pessoas vamos para o nosso quarto motivo de ficar milionário que é acima de tudo ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com falta de dinheiro então uma das maiores preocupações que as pessoas têm hoje em dia na sua vida é em relação a dinheiro elas ficam muito preocupadas e essa preocupação acaba deixando elas tão estressadas que elas não conseguem pensar direito elas não conseguem curtir direito o momento mas para explicar essa ideia eu quero contar o exemplo do meu amigo eu tenho um amigo meu que ele é descendente de chinês ele é brasileiro mas os pais são chineses e esse meu amigo ele resolveu fazer uma viagem lá para o Canadá para aprender inglês e aí o que aconteceu mesmo é que ele pegou todas as suas economias que ele tinha guardado para poder fazer essa viagem ele e a namorada dele só que o que aconteceu foi que chegando lá ele percebeu que as coisas lá eram muito caras comer lá é muito caro morar lá em algum lugar é muito caro então a viagem toda como um todo passar um mês no Canadá indo numa escola de inglês lá saiu muito caro para ele e aí ele fez aquela viagem só que ele não conseguiu curtir a viagem ele não conseguiu focar tanto em aprender inglês ele estava muito, 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 muito preocupado com as finanças dele com o quanto ele ia gastar com a comida lá quanto que ele ia gastar fazendo as coisas lá e aí como um todo ele ficava muito preocupado com dinheiro e se você não sabe gerenciar, por exemplo, o seu dinheiro a ponto de você ganha X e gasta sempre X ou até mesmo um pouco mais e tem dívidas isso faz com que a gente fique constantemente preocupado com as nossas finanças com o nosso capital com como que eu vou pagar as contas e essa preocupação não ajuda em nada na nossa criação de mais dinheiro não ajuda em nada em a gente aproveitar a nossa vida então uma ideia aqui muito importante é ficar rico ficar milionário faz você eliminar boa parte da sua preocupação com dinheiro preocupação em como que eu vou pagar a conta desse mês beleza? então nesse caso a minha primeira tarefa aqui pra você é colocar as contas em dia é dar um jeito de primeiro pagar as dívidas se você tiver alguma dívida e segundo dá um jeito de você ganhar X dá um jeito de viver com menos de X e começa a fazer uma reserva de emergência pra poder lidar com algumas dificuldades e ao ter essa reserva de emergência você também já vai ter ali uma certa tranquilidade uma certa tranquilidade financeira então isso aqui foram quatro motivos bem simples que o T. Harv Eker traz lá no livro dele Segredos da Mente Milionário é um baita livro sugiro fortemente que você leia por sinal eu fiz alguns resumos completos desse livro aqui embaixo eu vou deixar o link tanto do livro quanto desses resumos completos e no mais é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e por fim na minha opinião o mais importante mesmo é você ter essa liberdade é você ter essa tranquilidade de não precisar ficar o tempo inteiro se preocupando com o dinheiro e aí você cria espaço mental pra ir trabalhar nas coisas que você gosta pra ir fazer algo que vai fazer você crescer realmente como pessoa por fim é isso então vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau